Fala galeria, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos almoçar aqui junto com vocês ou jantar, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo Um estrogonofe de frango congelado da sadia galera Isso aí, amor, você já comeu alguma vez algum estrogonofe congelado? Nós comemos aquela vez lá aquele estrogonofe que não precisava congelar Um estrogonofe que fica no tempo, no tempo, e você não precisa colocar na geladeira e você pode comer A validade dele é anos E amor, também tem uma outra que a gente experimentou aqui, que era aquele que apitava Ah, sim, que aparecia um trem Ele pegava ali e quando estava pronto ele apitava, né? Ah, já comi também da marmitinha do madeiro, a gente já experimentou Ah, é verdade E sabia que eu estava pensando na minha cabeça que eu nunca tinha comido? Não estou lembrado não Que dia foi isso? Não, não Mas é que faz tempo, isso faz tempo Igual eu falo, comida é uma coisa que se você não comer ali pelo menos uma vez por mês a mesma coisa, você já se esquece? A gente se esquece Porque passa tanta coisa, você escova os dentes do dia, espeta É assim, né galera? Pelo menos duas vezes, três no dia, hein? Ah Escomeu a refeiçãozinha? Dá uma escovadinha Isso aí, galera Mas aqui nós temos então um estrogonofe congelado Congelado Você já refrescou a memória Já refrescou Assim como eu, aposto que você não sabe lembrar muito Ó, não me lembro muito e vou ser bem sincera Raramente eu como estrogonofe de frango De frango? Geralmente de carne De carne, é o mais gostoso Porque quando eu penso, já que vai ter que fazer, vai ter que gastar E já logo gasta de carne Já investe tudo, né? Então vamos preparar ele, galera O modo de preparo é bem fácil Assim que a gente trazer ele prontinho e mostrar pra vocês A gente ter conta como que faz o nosso estrogonofe da sadia, galera Já tá prontinho, galera É bem facinho de fazer, né? Muito fácil Conta pra galera o jeito certo de se fazer Por gentileza Galera, na verdade eu fiz do jeito errado Porque eu tirei aquele lacrinho inteiro de cima Mas não, não é assim, tá? Você tira parcialmente Parcialmente O lacrinho aqui que tampa ele Isso aí E aí você deixa 10 minutos no microondas Uma coisa que eu quero já indagar, galera Eu quero fazer uma indagação aqui pra vocês É sobre o modo de preparo Veja bem, ó Microondas 10 minutos Forno elétrico 45 minutos E o forno H 50 minutos, galera Como que alguém hoje em dia opta por essas duas opções de baixo? Amor, eu já vou te dizer Pensa um potinho desse tamanico Esquentar? Isso Você tem que esquentar um forno desse tamanho E deixar 50 minutos ligado no gás Não dá certo Agora esse daqui Imagina no forno Imagina você pegar uma panela com estrogonofe E colocar no forninho Não faz... Não, nada a ver, irmão É sentido algum A lasanha do microondas também tem massa E ela é feita no microondas? Só que eu acho que a lasanha no forno a gás fica mais gostosa Porque todas as lasanhas são feitas no fogão a gás Foi isso que eu disse, Marjorie Vamos mudar de assunto, galera Vamos colocar aqui que nós trouxemos uma batata palha Sim, e outra coisa que eu quero falar pra vocês O cheiro de mostarda Tem muito cheiro de mostarda Quando eu abri aquele pacote Só senti cheiro de mostarda E a casa parece que a gente tá tirando mostarda, né? Sim E, Marjorie, eu vou te falar uma coisa Eu tava lendo nos ingredientes Que vem mostarda, vem ketchup e creme de leite Deve ser o molho... É... Molho rosé Quem sabe, sim, porque vai mostarda, vai ketchup, vai maionese Isso, creme de leite E parece... Molho de jom também vai, né? Mostarda, então às vezes aqui... Sim, só que ali, tipo, igual na embalagem Tava só falando três Ketchup, mostarda, né? E o creme de leite Tá bonito, galera Tá bonito Tá bonito E vem bastante champignon também Tá bom, Marjorie Então senta bom Porque esse prato vai ficar muito grande aqui E nós não vamos conseguir comer Agora vamos ver aqui de pertinho De pertinho Como que ele ficou, galera O que que você achou desse molho? Vou te dizer que tá bem parecido com o molho caseiro O molho tá bem, assim, tá cremoso Tá com uma cara de ser bem temperado Bem gostoso Os frangos também tem uns pedaços bem caprichados Champignon a gente também consegue enxergar uns pedação, né, Marjorie? Sim, um champignon assim, grande, né? Sim Aqueles champignon miudinho Aquelas coisas pequenas Os avantajados É, não teve muito economia aqui na hora de colocar dentro da nossa forminha E com a batata palha aqui, galera, vai ficar assim simplesmente sensacional, galera Vamos pegar aqui o nosso garfo, a nossa faquinha Porque agora chegou a hora boa Bonito ele tá Olha lá, tô com água na boca Tô com vontade de provar Eu também Você já ouviu falar, né? Que nem tudo que é bonito Que nem tudo que reluz é ouro É verdade Esse vai ser o ditado pra hoje Bonito tá Agora eu só vou dar minhas considerações Depois que aqui na boca ele fica mais bonito ainda Amor, mas antes de provar, acho que eu já vou falar o preço Porque daí também tem que contar junto na avaliação Antes de a gente dizer que ele é tão bom assim Quanto custou a nossa embalaginha aqui da sadia do estrogonofe de frio? Galera, a embalagem tem 500 gramas e custou R$17,60 Vou falar, achei um precinho meio caro Porque vamos pensar assim Uh, uma lasanha aí tá custando tipo uns R$12,00, entendeu? É verdade Tá, agora vamos experimentar Vamos provar, mano Vamos provar Pega uma garfada Vamos pegar esse frango aqui Porque ele tava muito bonito Mas eu divido com você Ah, eu achei que você ia me roubar, meu frango Galera, eu apontei meu garfo assim só pra pegar ali o frango E ela me pegou meu frango Mas é que, amor, esse daí era o frango mais bonito, né? Você já tava de olho, né? Já tava, fazia odds Eu já vou pegar aqui o Shampoo & Brothers Esse aqui tá conhecendo sabe o quê? O quê? Que nós vamos sem fazer, como faz em casamento Com os bracinhos todos entrelaçados aqui Ah, verdade Vamos provar Um dos molhos mais temperados que eu já comi em comida congelada Em comida congelada, é isso que eu ia falar Tá bem salgadinho Uhum Bastante sal Sabe, igual, não tá igual a comida do hospital Não tá fraco Sabe, eu geralmente em comida congelada Eu já vou abrir o jogo com vocês Eu estou sentindo uma treta Nós estamos virando meio que uma família Eu já tô sentindo que vocês são de casa Verdade, verdade Quando é comida congelada eu ponho sal por cima Mola, não me diga Gente, não tem Tem? Às vezes vem umas comidas que, ó, pelo da madrugada Semelhante mesmo Apesar de ela estar congelada Ela é congelada, mas fica gostosa Fica gostosa Olha aqui pra vocês ver o franguinho, galera Um franguinho só o peitinho do frango Bem limpinho Se vocês conseguem ver com a minha tremedeira Porque eu não sei porque que eu tremo Eu fico nervoso Acho que qualquer um Quero fazer um teste com vocês, galera Vocês tem que ficar segurando alguma coisa Em vez de vocês tremo Pra mim ficar feliz Que não sou só eu que tremo, né, Murzy? Mas, Murzy, já só vocês A gente já sabe que não é Porque eu acho que eu tremo mais do que o Murzy E é sério Tipo assim, ó Mas vocês tem aqueles testes, né Tem que comprar um estabilizador pro braço Pro braço E é aqui, ó Um estabilizador aqui mesmo Sim Vou falar assim Recomendo pra vocês a experimentar Se você tá, assim, com pressa Com alguma coisa Vale muito a pena ter na geladeira Dez minutinhos e tá pronto Igual nós Agora temos um arroz na geladeira Que sobrou de ontem A gente esquenta no micro-ondas Mais dois minutos E faz um pratão, né? E faz um pratão, Alices Entendeu? Então é uma comida rápida Prática Tá muito saborosa Muito boa Tá de parabéns no tempero Dá uma nota Dá uma nota 8,5 8,5 8,5 Vamos comparar só com produto congelado Eu dou uma nota 8,5 Porque eu acho que já tem marcas Que talvez sejam melhor aí Do que a Sadia Por exemplo, a Perdigão Ah, a Perdigão Entendeu? Meu Deus do céu Porque o tempero da Perdigão Não tem, galera Vocês podem comprar qualquer coisa Mas é um estrogonofe muito gostoso Vale a pena Galera, eu já vou falar assim A minha nota Eu dou uma nota 8 8 Porque eu acho que o preço Eu preferiria comprar uma lasanha Entendeu? Sim, tá certo Tipo igual, por exemplo, assim A lasanha Acho que de 17 reais Quase compra aquele tamanho família Que é 800 Eu acho Quase um quilo Exatamente Então eu preferia comprar Uma lasanha No lugar de um estrogonofe Porque pra mim Eu acho que o estrogonofe Não sustenta tanto Você achou que o custo-benefício Já não valeu muito? Já não valeu muito Vem pouco, né? Vem bem pouco É 500 gramas Mas tipo, parece que vem um fundinho assim Mas é gostoso, galera É muito bom Vale a pena vocês experimentarem Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo dia Porque todo dia Me diz 6 horas da tarde Sem vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Tchau